Olá, pessoal! Bom dia! Como estão vocês? Vocês estão bem? Então, meus amores, vamos finalizar o nosso capítulo 12 hoje, certo? Que é o capítulo da nossa prova, certo? Então, vamos então... Só faltam duas páginas, duas páginas, a gente termina, que fala sobre receita de cooking, coisa mais gostosa, coisa de comer. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso, agora, cabeçalho, nossa data dessa semana, que é a nossa... do que está no roteiro, que são essas duas últimas páginas para a gente corrigir. E vamos lá. Na página 107, nós vamos agora... é super fácil. Tem essas palavrinhas aí, esses vocabulários, que fazem parte de receita. Então, nós vamos colocar, relacionar as letras com os nomes. Então, a letra A... o que é tupiu? Tupiu é o quê, gente? Vamos lá. O tupiu é descascar. Então, a letra A é lá naquela laranja, lá descascando aquela mãozinha, descascando aquela frutinha. Então, letra A, coloquem lá. Letra B, de Mesh. O que é de Mesh, gente? É amassar, né? Então, está amassando a banana ali, né? Então, vocês coloquem a letra B nesse pratinho que alguém está amassando a banana. Cilantro. Cilantro quer dizer coentro, aquele cheirinho verde, essa folhinha verde aqui, a letra C, tá? Vamos dar letra B. Garnic cloves. Garnic cloves é Garnic cloves, quer dizer alho. Então, letra D, vocês coloquem lá no alho. Na letra E, o lemon. Lemon é fácil, é a frutinha, né? Limão. Então, vocês coloquem a letra E no limão. A letra F, red onion. Red onion, eles falam naquela cebola roxa, né? Eles usam red, de vermelho, mas é aquela cebola rocheada, né? É a cor, eles colocam red, mas é aquela cebola roxa. Então, letra F, cebola. E a letra G, que é a última, é a torture chips. É aquela batatinha, né, gente? É que, ó, vocês adoram, não é verdade? Então, essa página aí é só de vocabulário, tá? Super tranquilo esse capítulo. Então, vamos lá. Continuando na página 107, no número 4, né? Responda as questões a seguir. Ele está perguntando aí, qual informação que não está disponível na receita? Os ingredientes? Não, que ele fala dos ingredientes. Então, não é. Instruções? Também não, que ele dá todas as instruções. O que está, o que não está disponível na receita é o número, né, de porções. Isso aí não está disponível na receita. Então, marquem aí um X no number of serving. Little B. Guacamole é um prato original de qual lugar, gente? México, Canadá ou Argentina? No México, né? Então, marquem aí México. Número 5, aí a resposta pessoal que está perguntando qual outro tipo de prato, né, de outra cultura que você conhece. Se vocês conhecerem, tá? Se alguém conhecer aí algum outro tipo de prato da cultura, de um lugar, coloquem aqui. E vamos lá no log aqui embaixo, é o seguinte. Número 1, leia a receita do guacamole de novo e observe a estrutura dele. Então, como que ele é dividido, gente? A receita do guacamole. Ele é dividido em ingredientes e passos. Então, ingredientes e passos, ok? E no número 2, a resposta também é pessoal. Escolha um prato especial para você, né? Que poderia ser da sua família, uma receita da família, alguma coisa criada que você lembre da sua infância, que era favorito da sua infância. Escreva, alright? Então, vamos lá. Na página 108, tá? A página 108, o número 1 é pessoal, certo? A Eva, aí vai se listening, né? Você está ouvindo a Eva, no caso, quem já ouviu, né? Ela está falando de um projeto novo da escola. Então, baseado nas figuras abaixo, aí, vocês vão escrever o que vocês acham sobre o projeto da escola. Só você olhar essa figura abaixo, alright? Então, vamos lá. Ouça o áudio e responda. Então, vamos lá. No áudio, eles falam que os estudantes trazem as próprias saladas deles de casa. Então, é a letra B. Então, vocês podem marcar a letra B, tá bom? Então, marquem a letra B. E vamos para a última... Os últimos exercícios, que é o número 3, né? No listening, na letra A, ela diz que é o seguinte. O projeto da escola de Eva, ela diz que a salada, né? Ela já vem numa vasilha de vidro, né? E já com molho. Então, você só sacudir assim, misturar, que já está pronta. Então, marquem a opção do meio. Na letra B, está dizendo que o molho é o quê, gente? Ele é incrível, né? Então, também é a opção do meio, certo? Amazing. Alright? Então, vocês marquem aí a opção do meio, que é da... Como é que se diz? Da... Do projeto, né? Então, que o sabor da salada é maravilhoso, tá? Incrível. Letra C. A salada dela, Eva, tá? A salada de Eva, tá? O que ela usa na salada dela? Então, ela usa essa última opção aí, ó. Pepino, tomate e frambuesa, né? Cucumbers, tomatoes and raspberries, ok? Isso é o que ela usa na salada dela. E na letra D, a última. Depois que você come a salada, você pode fazer o quê, gente? Com o que veio a salada. Você pode lavar e reutilizar. Porque a salada não vem num frasco de vidro, conforme falou lá em cima. Tá vendo essas canequinhas? Essas canequinhas são de vidro, são frascos de vidro, jarrinhas de vidro, né? É tipo um copo, né? Mas não é um copo. Então, você depois pode o quê? Lavar e reutilizar. Isso que ela fala. Lavar e reutilizar a vasilha, né? Então, galera, vamos voltar lá. Bom, é feita a correção do capítulo 12, que foi bem pequeno. Foi, assim, super fácil. Que fala de cooking, de cozinha, né? Falou de um prato doméstico, né? Ele usou o guacamole, ele ensinou a receita, o passo a passo, os ingredientes. Então, isso é o conteúdo da prova. A parte gramatical, no e noni, que é a página... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é 110. Isso. A página 110, que fala sobre no e noni, né? Que é a parte gramatical que eu vou cobrar na prova. E vocês vão também... Eu coloquei na prova alguma coisa sobre alimento, né? De passo a passo, ingredientes. Então, você vê, assim, o que é descascar, o que é amassar, o que é assar. Então, tem todo esse processo aí que tem no capítulo 12. Eu coloquei na prova, certo? Então, ó, essa página 104, por exemplo, ele diz aqui embaixo, tá? Que como é que você faz? Como é que ele ensinou o passo a passo da pizza? Então, preste atenção nisso. Entendeu? O que que vem primeiro, né? Descasca, amassa, assa, for... Isso não é só para o frio ali. É para um bolo, é para qualquer coisa que você for fazer. Alright? Bom, então, capítulo 12 é o capítulo da prova. Tá? Eu só espero que estejam assistindo essa videoaula. Para ninguém falar assim, qual é o capítulo da prova? A tia está ensinando que não assistiu minha videoaula, certo? Então, a tia está falando. Capítulo 12 é o nosso capítulo, a nossa prova. A parte gramatical no e noni. E a parte de alimentação. Tá? Todo do capítulo 12 de cooking. Alright? E de texto. Sempre tem um texto, mas tem a ver tudo com a nossa coisa. Tá? Do capítulo. Então, estudem. Qualquer dúvida é só me perguntar. Na próxima aula eu estarei lendo a prova junto com vocês. Fazendo, tirando qualquer dúvida. Tá bom? E qualquer coisa vocês só me mandarem no zap. Vocês já sabem o meu número. É só perguntar que a tia responde. Se eu não responder na hora é porque eu estou fazendo alguma coisa. Igual, às vezes, eu estou gravando aula, estou fazendo roteiro, estou fazendo planejamento de alguma coisa. Ou então, até estou atendendo outro aluno. Tá? Então, depois vocês perguntem de novo. Certo? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E estudem. Tá? Bye, bye. Um grande beijo. Bye, bye.